Oi gente, mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje vou estar falando para vocês sobre o benefício da pitaia e a origem. A pitaia é originária do México, ela é uma planta do verão, a pitaia rica em licopeno tem níveis elevados de vitamina C que ajudam o sistema imunológico e outras substâncias antioxidantes que são associadas à redução de doenças crônicas degenerativas e combate o envelhecimento pelo fato desses compostos serem capazes de diminuir a concentração de radicais livres, componentes que causam danos celulares à atividade antioxidante. Tem se mostrado como um importante critério na avaliação da qualidade de frutas. Devido a sua composição nutricional, a pitaia ajuda a combater o câncer, ação antioxidante, doenças cardíacas, pois auxilia na redução do LDL, colesterol e melhora a pressão arterial colesterol, devido à ação de captina, uma substância presente na fruta. Além disso, muitos estudos também demonstram ação anti-inflamatórias e de controle glicêmico. Agora que você já conhece um pouco mais sobre a pitaia, que tal acrescentar alguma das suas refeições? Aproveite e veja como preparar. Então, gente, hoje eu vou estar retirando a minha pitaia, porque já está na hora. Eu vou estar retirando ela aqui, para vocês verem. E aí E aí E aí Oito dias que ela foi... Que ela saiu. Então, agora nós vamos mostrar para vocês, né, como está ela por dentro. Gente, ó, ela é de superfácil cultivo, como vocês estão vendo. Levou menos de um mês após a polinização. Levou menos de um mês para ela estar dando esse lindo fruto, como vocês estão vendo, né? Maravilhoso. Então, ó, vocês podem plantar na casa de vocês, no balde, onde vocês quiserem, que realmente ela é muito boa. Eu vou ver se encontro o restante das coisas ali, porque também eu acho que ela emagrece. Então, vamos lá, que eu vou mostrar para vocês. Gente, eu não mostrei para vocês, ó, que tem mais essa daqui, que ela até deu bem pequenininha, ó. E ela não está no ponto ainda de tirar. Tem a outra aqui atrás, deixa eu ver se eu consigo puxar para vocês verem também. Que também não está no ponto ainda, mas é bem grande. Vou puxar ela, que está no lugar bem difícil de retirar. E eu não quero mexer com o pé para não estar danificando a minha pitaia. Ó, não sei se está dando para vocês verem direito, ó. Tem essa. E tem também outra no outro pé também. Aqui, ó, tem essa também, ó. Mas também não está no ponto também, porque um dia faz diferença. E aqui, ó, lá, foi planizada no dia 31 de dezembro. E essas aqui já foi no dia primeiro. Então, ainda não está no ponto, tá bom? Bom, achei outra página que eu queria continuar lendo para vocês, né. A pitaia é exótica, típica do verão, que tem conquistado todo o mercado brasileiro. E ela é produzida no verão. Nas áreas mais quentes ela pode até adiantar o seu fruto, como fosse o caso daqui, que geralmente é de 30 a 35 dias. Sendo que aqui é muito quente, então por isso ela adiantou a sua fruta. O amadurecimento da sua fruta. E o ocultivo da pitaia começou na década de 90 com a produção concentrada. Bom, ela tem baixo teor. Quem tiver medo de engordar não precisa sentir esse medo, que ela não engorda. Ela cura o colesterol, como vocês mesmos ouviram, né. E também é bom para a glicemia, para diabetes. É anti-inflamatório e rica também em proteínas. E também é bom também para não se desidratar devido ao líquido que ela tem. E ela é uma fruta assim, por fora é estranha, parece feia. Mas por dentro ela é muito bonita e muito boa para a nossa saúde diária. Eu vou abrir ela para vocês verem como ela é por dentro a minha, né. Porque temos três qualidades. Nós temos a vermelha, que é vermelha por fora e por dentro. Temos a vermelha por fora e branca por dentro. E temos a amarela, tá bom gente. Então eu vou abrir aqui, vou estar abrindo para vocês verem. Tchau, tchau. Gente, olha que linda por dentro, ó. Tá vendo, ó. E muito gostosa. Não é aquele doce enjoativo. É um doce assim, é doce, muito gostosa, mas não é enjoativa. Tá bom gente. Então agora nós vamos saborear isso aqui, que é muito gostoso. Então vou encerrando por aqui esse pequeno vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que seja útil para vocês. E vocês podem plantar aí. Um ano vai estar dando a petalha de vocês. Quem planta acorde, né gente. Pois é. Aí ó. No balde. Não tem lugar. Um ano que eu plantei uma mudinha pequena. E hoje ó. Vou estar tendo o prazer de saborear essa delícia aqui. Então ó. Plantem. Porque dá mesmo. Mesmo sendo no balde. Mas se vocês tiverem um terreno, vocês podem fazer também uma grande plantação. Mesmo até para revenda. Para mercado. Tá bom. Então ó. Vamos encerrando por aqui. Se vocês gostaram. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Para não perder nenhum vídeo novo. Ah é. Ativa o sininho de notificações. Tá bom gente. Um beijão no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Se assim Deus nos permitir. Gratidão a todos vocês. Tchau. tchau 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 Tchau, tchau.